Estamos de volta, terceiro tempo do Sol Esportes, retrospectiva Copa Libertadores da América. E se você está construindo, ótima dica, Casa do EPI. Lá você encontra a linha completa para sua proteção e construção. E um detalhe para você que está procurando emprego, a Casa do EPI está contratando vendedores internos e também representantes comerciais. Então não perca tempo e envie o seu currículo para currículos arroba casa do EPI ponto com ponto BR, gente. E nas oitavas de final, o Atlético enfrentou o Xará colombiano, o Atlético Nacional de Medellín e foi eliminado após empatar em casa. Vamos ver como é que foram esses dois confrontos? Coloca aí na tela para a gente, Danilo. Esse nacional, meu... Venceu o primeiro, 1 a 0, Nacional de Medellín. É, o Atlético... É forte. O Atlético tomou esse gol no finalzinho do jogo, do Cárdenas. Do Cárdenas. E estava jogando bem o Galo. Eu já acho que o Atlético deu sorte demais. Não. Você sabe por quê? Por que perdeu de 1 a 0? Porque 1 a 0, porque o time do Nacional de Medellín, no segundo tempo, foi pressão, pressão e pressão. E o Atlético logo fez um gol. Fez um gol rapidinho. Fez um gol no primeiro tempo. Nós estamos... Foi 1 a 0 para o Nacional de Medellín, a parte. Você está trocando as bolas. Está aí no segundo jogo, foi 1. Não, não. No primeiro jogo, o Atlético deu sorte. No segundo jogo, com 20 minutos, até fez um gol. Sim. É isso que eu estou falando. É porque aí já está no segundo jogo. Sim, sim. E no finalzinho do jogo, tomou o gol, aí não tem chance de reação. Aí teria que fazer mais dois, porque o jogo aí estava indo para os pênaltis. Os pênaltis. Aí não tinha tempo hábil. Não tinha tempo hábil. Não mereceu também, não, viu? Não. Não mereceu, não. Igual ao Cruzeiro, a gente tem que ser sincero. Não foi um ano. Ou melhor, foi um ano que o desenho não dava como certo um dos dois numa final. Por causa de oportunidades perdidas dentro de casa. Sem dúvida. Sem dúvida. Perdeu dentro de casa. O Atlético fez uma campanha melhor, estava decidindo dentro de casa. O San Lorenzo foi um dos últimos classificados. Nós vamos ver aí que o Cruzeiro decidiu dentro de casa, que não valeu de nada. Aos pouquinhos, né? Enquanto o Atlético era eliminado no Independência, o Cruzeiro decidia a vida com o Serro Portenho lá no Paraguai. E quem salvou o time Celeste no primeiro jogo no Mineirão foi o Paraguaio. Roda aí. É o Samúdio. Samúdio, que já está de volta ao Libertar. Acabou no plano, né? Olha o que aconteceu. Primeiro, um a um, Serro Portenho e Cruzeiro. Esse jogo aí foi um negócio muito interessante. O Cruzeiro toma um gol no primeiro tempo e o Samúdio de perna direita faz um gol. Impressionante. Faz um gol. Que é a perna dele direita. Olha no meio de quantas pessoas a bola passou ali. Cruzeiro jogou muito mal esse jogo. Agora eu estava no jogo do Paraguai como eu estava no jogo do Chile. Do Chile contra a Laú. Eu estava nos dois jogos. Para mim, tirando o jogo que o Cruzeiro ganhou da Laú dentro de casa, 5x1, foram os dois melhores jogos do Cruzeiro. E eu acho que, lógico, que lances e jogos têm emoção por si só. Mas quando a narração é emocionante, quando é bacana, isso mexe com o sentimento, não mexe, Armando? Isso é natural, com certeza. Então, para relembrar aí a classificação celeste lá em Assunção, no Paraguai, vamos ouvir os gols na voz aí de Oswaldo Reis, o piquitito. Classificação. Quem sabe o gol da classificação, mas é o Tom Ribeiro. Jogou na segunda trava, vai, desce, subiu, cabeçou. Cruzeiro. Cruzeiro. A torcida está de branco e amado, o grupo traz a ele. É bom. Cruzeiro. 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 Deté. 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 Deté de cabeça aos 35 minutos. Na bola jogada pelo Everton Ribeiro, ele foi no último andar, cabeceou no ângulo direito de Fernandes. Uma cabeçada cerreteira. Léo dá um bico nela. A defesa da Paraguai se atrapalha, a bola vai sobrar. Da Goberto, entrou na área pra fazer, bateu, é gol! 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 Gol! O sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade! O Cruzeiro e a nação celeste! Tá aí! É bom demais escutar o Piquitito, né, Ramon? Bom, eu gosto de ver, sem mais, do Tico, eu gosto de ver dois amigos, como é o Marcelo Oliveira e o Tico. Tico dos Santos e Marcelo dos Santos. Tico dos Santos é impressionante, o Tico é um sujeito equilibrado e o Marcelo escuta ele demais, você vê, em todos os momentos, ele está ali presente, né, Ramon? Tem um ano, sempre presente ali. O cara nota 10. Marcelo Oliveira e amizade. Marcelo Oliveira e Tico dos Santos. Isso aí vai ter muita história para contar, já são dois anos juntos no Cruzeiro, renovado por mais um ano, acertada a posição do presidente e foi todo mundo, o bom é isso? Eu estou logo, vamos ficar todo mundo e fica o Tico, não vai mexer em nada. Porque, ô, Sérgio, ninguém resolve nada sozinho, olha, se eu estou aqui na dúvida, se é meu parceiro ou sou seu, ô, Sérgio, o que é que eu faço aqui? Ó, Ramon, faz assim que é melhor. É assim que funciona o futebol. O futebol não é diferente. Sem dúvida. Não é? Enfim, foi uma emoção esse jogo, por exemplo, a gente está aqui, ô, a camisa é feita, tá doido. Mas, enfim, vamos embora, deixa a camisa. É, mas é muito... Aí eu pensei que o Cruzeiro ia deslachar. Vocês acharam que, nesse momento aí, passou pela cabeça, o Cruzeiro agora tem grande chance de ser o campeão da Libertadores? Porque os times que tinham mais pontos que o Cruzeiro saíram nessa fase, saíram nas oitavas. Ficaram oito times onde o Cruzeiro, se não me engano, tinha a segunda melhor campanha. Segunda, você não está enganado. Segunda melhor campanha. Segunda melhor campanha. Então, o Cruzeiro, se esse primeiro saísse, o Cruzeiro decidiria tudo em casa. Pegou o San Lorenzo, que ganhou num time que tinha melhor campanha do que o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro fez a primeira partida fora de casa. Aí eu pergunto para os meus telespectadores, o que é melhor no mata-mata? Jogar a primeira dentro de casa e a segunda fora, ou jogar a primeira fora e a segunda dentro de casa? O que você prefere? Eu, pelos últimos resultados, jogar a primeira dentro de casa. Sempre. Sabe por quê? Porque você já está... Dentro de casa eu já disse tudo, né? A sua torcida está ali. Você faz o resultado. É demais fácil segurar ela fora. Mas aí eu pergunto ao senhor. Mas aí eu pergunto ao senhor. Eu julguei foi a isca para o senhor cair na armadilha. Não, mas eu... Porque uma rodada antes, o Cruzeiro havia jogado dentro de casa e conseguiu o resultado fora. Conseguiu a classificação fora. O senhor está vendo? Não, mas eu não mudo meu ponto de vista, sabe por causa do quê? Eu acho que a primeira, sempre nas conquistas do Cruzeiro, se você pegar as anteriores, fazendo a primeira dentro de casa, time igual o Cruzeiro. Que é um time copeiro, é um time que está... Mas não fez o resultado dentro de casa. Bom, aí pode acontecer. Quando eu fiz acontecer, eu cortei. Aí pode acontecer, se a gente... E você não está numa noite feliz, senhora. Tem dia que, meu Deus do céu, nada dá certo. E o Galo? O Galo sempre se deu melhor na volta. Perfeitamente. Talvez em razão do estádio, que ele... Ele acostumou a jogar na Independência. Não, mas aí a semifinal e final de 2013, as partidas foram no Mineirão. Mas eu me refiro, estou voltando àquela hora que eu estava falando de Cruzeiro. O Cruzeiro é porque não estava determinado, que não dava, companheiro. Não tinha jeito. Não era o ano para se ganhar a Libertadores. Ou talvez, se fosse a final, não seria o campeão. Essa é a verdade. Talvez não seria o campeão. Como o Atlético, por exemplo, vacilou também. Vacilou. A sorte que o Atlético teve em 2013, ele não teve em 2014. Não, ele nunca mais ele terá uma sorte com aquela. Aquilo ali teve de tudo. Não, mas teve na Copa do Brasil em 2014. Não, eu estou falando em Libertadores. Aquela Libertadores, pelo amor de Deus. Essa é a brincadeira. Mas tudo foi favorável ao Atlético, Sérgio. Foi, mas aí teve a sorte em Copa do Brasil. O goleiro defende bola de canela. Um pênalti aos 46, o rapaz lá que devia ter sido preso. O Vitor cai e tira a bola com a perna. Tinha que ser o campeão. Estava determinado. Deu sorte do primeiro ao último jogo. E futebol tem que ter sorte. E a partida, então, que nós acabamos de ver, heróica no Paraguai, mas não tão heróica assim na Argentina. O Cruzeiro foi eliminado pelo campeão da Libertadores de 2014, o São Lourenço. Bora relembrar? Roda aí. Esse foi de lascar o campo. Aí o primeiro jogo na Argentina. Falha do Dedé. 1 a 0 para o São Lourenço. Falha do Dedé. Jogo que estava bom para o Cruzeiro, Sérgio. Muito bom. O Cruzeiro jogando muito bem. Muito bem. Fez um primeiro tempo excepcional. Aí já chegou e logo no comecinho, as partidas para cima. Falha do Dedé. De novo. Intracionante. Aí não tem goleiro. O Dedé vai cortar. Olha lá. Olha para você ver. Sabe o que você me lembra disso? 2009, o Thiago Heleno tentando cortar. Não faz comigo não, porque eu já estou chateado. Você me deixa mais boicida aí. O Thiago Heleno com aquele bundão dele, ele não conseguiu tirar aquela bola para salvar. E ao final do primeiro tempo nesse jogo aí, o Cruzeiro faz o gol, a bola pega nas duas traves, nas costas do goleiro. Depois desse gol aí do Bruno Rodrigo, você teve alguma esperança do Cruzeiro classificar? Não, esse jogo foi no finalzinho. Não tinha nada. Já tinha desistido, hein? Tinha desistido. Eu peguei a toalha e fiz assim, era ó. Joguei. Não dava mais. Mas o Cruzeiro aí, perdeu por quê? Fez uma partida ruim? Porque o Elenha com a fala individual? O que foi aí o problema? O Dedé foi mal demais nesse jogo. Um foi mal em mais de um ou dois jogos. Ele não foi bem. Ele já jogou melhor fora do que dentro. Do que dentro de casa. O que eu vou repetir é que eu já havia te falado, te respondendo. Estava escrito que não dava para chegar. É só isso. Serginho, sua opinião. Eu não acho que não estava escrito. Eu acho que o Cruzeiro jogou mal e não teve competência. Não teve competência para vencer as partidas. Porque ele tinha um grupo na primeira fase que ele poderia ter ganhado todas as partidas e sair em primeiro. Já pegava lá embaixo e poderia ir crescendo dentro da competição. Aí ele foi pegar. O São Lourenço cresceu dentro da competição. O São Lourenço não fez uma boa primeira fase. Quem ia como favorito aí? Nesse... Nessa Libertadores. Os times brasileiros eram os favoritos. E o Cruzeiro foi o último aí, né? E depois... E era o mesmo. E acabou sobrando... Só o Cruzeiro. Saíram todos. Foi uma semifinal sem brasileiros. Sem brasileiros. Um negócio... Semifinal sem brasileiros. Sem brasileiros. Passa a noite. Passa a noite. E aí você ficou firme torcendo para o São Lourenço. Eu falava direto. Cruzeiro foi eliminado ali. Seu time já era o São Lourenço. Eu falava direto aqui. Eu falava direto e sempre torci. Ele chegou na final, então, era eu, eu, Papa Francisco, quanto o resto. E você que está em casa conhece o Sindicom? O Sindicom representa os empregados nas concessionárias de veículos, automotores nacionais e importados e nas administradoras de consórcio em todo o estado de Minas Gerais. Atua há mais de 20 anos na defesa dos interesses dos trabalhadores da categoria, pleiteando melhores salários e condições de trabalho, além de proporcionar aos seus associados assistência jurídica, médica e odontológica. Isso tudo só o SindicomG oferece para você, você aí que é associado. Então acesse o site www.sindicomg.com.br e conheça melhor seu sindicato, meu amigo. Fique ligado e não muda de canal no próximo bloco. Vamos rever o título inédito do São Lourenço. Time do Papa, time de Ramon Salgado, eu voto já já.